Muito bem pessoal, muito bom dia para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar, de compartilhamento dela, antes de começar o nosso aviso de sempre. Outras atividades síncronas e assíncronas podem ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina difícil química A, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado e filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram participar da aula, não queira aparecer nada, melhor dizendo, por favor me avisem para que eu possa removê-los na edição do vídeo, tá? Muito bem, crianças, digam-me aí o que vos aflige na fisico-química A. Pode falar aí que eu estou todo ouvidos. Hum? Hum? Questão 12. Sim, senhora. Vou aqui pegar. Ah, você estranhou pelo número de mols? Hum? Você estranhou pelo número de mols? Não, mas tudo, não tem problema. Não, mas é o seguinte, é porque a gente está acostumado com os milimóis para baixo, né? Então, é natural que, sim, se tratando de gases ou coisa assim, a gente tenha uma de mols maior. Então, não tem problema. Mas, tudo bem, vamos lá, vamos lá, vamos afogar a sua questão. Então, tá, questão 12, né? Então, tá aqui ela. A 0 graus Celsius e sem ATM, o fator e não coeficiente de compressibilidade do gás de oxigênio é 0,927. A gente conclui a massa necessária desse gás para preencher um cilindro e cênico sobre essas condições. Então, deixa eu copiar aqui a questão para eu colocar lá no whiteboard. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que é a resolução da vez passada. Vamos colar aqui. Muito bem, então vamos lá. Então, nós temos aí a questão. Como sempre, a gente precisa primeiramente fazer a colocação dos dados da questão. Então, nós temos temperatura igual a 0 graus Celsius. A gente precisa converter isso para Kelvin, né? Então, temperatura Kelvin. Como a temperatura Celsius é 0, então é o quê? 273,11 Kelvin. Então, nós temos o fator de compressibilidade, que é a letra Z, é igual a 0,927. Então, a gente está perguntando qual a massa desse gás para preencher um cilindro de 100 litros sob essas condições. Deu a pressão também, né? Então, a pressão igual a 100 a Tn. Muito bem. Então, o que a gente precisa fazer, eu acho que a Joves já conseguiu desrolar metade da questão, é fazer o cálculo da massa. Então, vamos lá, cálculo da massa. A gente sabe que o fator de compressibilidade, Z, é igual a quê? PV sobre nRT. Na verdade, o PV molar, né? Porque quando a gente faz o fator de compressibilidade, a gente sempre olha o volume molar, né? Na verdade, é PV barra sobre RT. E também a gente pode, não é escrito antes, né? PV igual a nRT. Porém, nós temos que é o gás oxigênio. Portanto, a sua massa molecular é 32 gramas por mol. São dois átomos de oxigênio, que formam o gás com esse mesmo nome. Então, nós temos igual a 32 gramas por mol. Muito bem. A gente sabe que o número de mols de uma substância é igual a massa dessa mesma substância dividida pela sua massa molar. Então, o que acontece? Quando a gente isola a massa, nós temos o número de mols vezes a massa molecular. E aí, quando a gente substitui em Z, substituindo em Z, o que é que nós temos? Z é igual a PVM dividido por Mzinho RT, que é a massa. Então, a gente fez o isolamento de N para obtenção, de N, melhor dizendo, número de mols, para obtenção da massa M que a gente está procurando. Então, isolando o M, nós temos o quê? PVM dividido por ZRT. Então, basta substituir os dados dentro da questão. Então, a massa será igual a pressão 100 atm, volume 100 litros. Então, se é pressão atm, volume litros, o valor de R que eu vou utilizar é 0,082 atm litros mol Kelvin. Então, 100 vezes 100 vezes 32, dividido por Z, que é 0,927, vezes 0,082, vezes 273,15. Vamos ver a calculadeira. Então, nós temos 0,927, vezes 0,082, vezes 273,15, dividido por 1.000, dividido por 32, inverte. Então, nós temos a massa de 1.541, qual é o menor número? Esse aqui, então são dois significativos, né? 1,19 gramas, certo? Então, está aí a massa do gás. Então, a gente pode fazer aqui uma relação, só para mostrar que, de fato, não tem problema de termo de mols tão grande, né? Então, vamos aqui para o número de 3. Se 32 gramas de oxigênio, de gás oxigênio, equivalem a 1 mol, se eu tiver 1.541,19 gramas, eu vou ter o número de mols N. Então, N vai ser igual a 1.541,19 dividido por 32. Então, o número de mols vai ser em torno de 48,16 mol. Então, jovens, não tem problema nenhum em ter um número de mols tão grande assim, porque, veja que nós temos aqui um recipiente de 100 litros de gás. Portanto, é uma quantidade razoável, proporcional à massa do gás oxigênio. Bem, há situações em que o número de mols pode ir para a casa dos milhares de mols, se a gente considerar, por exemplo, um cilindro de gás com 20 metros cúbicos, né? Se 20 metros cúbicos equivale a 20 mil litros, então nós temos um valor que é 200 vezes maior que esse. Então, já chega perto aí de mil mols de gás. Então, não tem problema nenhum você ter um número de mols tão grande assim, tá? Não sempre quer dizer que você fez a conta errada, que fez tudo, né? Não tem nada a ver. A conta é assim mesmo, tá? Então, jovens, você não precisa se preocupar com os números, né? Você sempre pensa assim, poxa, como é que seria, né? Eu estou acostumado a mexer com 1 litro e 2 litros, mas, né, às vezes você tem 100, 200, 500, 20 mil litros. Então, imagina um caminhão-tanque daqueles da Nacional Gás que transporta GLP, né, para as empresas ou para os condomínios e tudo mais. Então, isso ali são centenas de milhares de litros, né, ou dezenas ou centenas de metros cúbicos que passam por ali. Então, é natural que você tenha uma quantidade de mols bem grande. Então, não ter um número grande de mols não quer dizer que esteja errado, viu? Nada. Mais alguma coisa aí, gente, que vocês gostariam de, como não será, de desanuviar em relação à fisicoquímica A? Hum. Tá. Eu não coloquei o gabarito, não, né, para vocês? Tá. Então, eu devo ter colocado no... Acho que eu coloquei aqui no mural. Deixa eu ver aí. Tá. Deixa eu ver se eu freio isto aqui. Bom, eu já havia falado... Eu já tinha falado isso na semana passada, mas tem problema, eu falo de novo. Então, vamos lá. Deixa eu só lembrar aqui qual era a atividade. Então, nós tínhamos essa figura que corresponde às isotermas. De um gás de Van der Waals. Então, eu havia explicado que quando nós temos uma curva suave dessa forma, nós estamos em uma temperatura T1. E essa temperatura da isoterma T1 corresponde a um gás ideal. Porque, na situação de um gás ideal, nós temos sempre altas temperaturas e baixas pressões. E, por conta disso, quando nós temos um gráfico PV, as isotermas que estão mais longe da origem, que é este ponto aqui, 0,0, são curvas com maiores temperaturas. Então, a curva em vermelho, T1, corresponde a uma temperatura de um gás ideal ou da lei de Boyle. Já na temperatura T2, nós estamos em uma situação de resfriamento. Resfriamento, porque T2 está na região que nós já vimos na área fisicoquímica, que se trata de uma isoterma na região da temperatura crítica. Então, nós vimos que a temperatura crítica refere-se a uma temperatura na qual eu não consigo diferenciar quaisquer fases dentro daquele estado. e, por isso, nós temos temperatura T2, a isoterma com esse formato. Então, nós vimos que a temperatura crítica é uma temperatura que nós chamamos de metacrítica porque há um sistema de alta energia e qualquer variação de pressão-temperatura ou tende o gás a se tornar mais quente, ou seja, tender a uma temperatura de um gás ideal, ou ele pode acontecer na formação de uma fase condensada, que é justamente quando a gente olha aqui na curva T3. Essa curva T3 refere-se ao quê? Refere-se à formação de um equilíbrio de fases entre líquido e vapor. Como os líquidos e os sólidos são substâncias incompressíveis, quando você varia o volume, você percebe que a pressão também não varia. Portanto, nós estamos aqui na situação na qual há um equilíbrio de fases entre o líquido, uma fase condensada formada que, de regra, é líquido, ou aumentando a pressão pode causar acessório, mas, normalmente, a gente considera líquido mesmo, em relação ao vapor ou gás que está sendo comprimido dentro do pistão. Portanto, nós estamos aqui na situação de um gás real. Então, nós temos aqui T2 como sendo a temperatura crítica, T3 na região de equilíbrio de fases e T1, a de um gás ideal. Então, quando a gente observa a isoterma, o que a gente pode dizer? A isoterma T1 corresponde ao modelo ideal de gás, onde a temperatura permite a dispersão das partículas gasosas. Verdadeiro! Porque é justamente a condição de idealidade dentro das leis empíricas. Portanto, nós vimos que na lei de Boyle, nós temos a relação inversamente proporcional e, dentro da situação de um gás ideal, nós temos sempre uma maior temperatura e menor concentração ou menor pressão para que não haja interações intermoleculares, que é justamente a situação de idealidade. A evidência da formação de uma fase condensada líquida ou sólida se dá pela constância de pressão quando o volume diminuir em T3, exatamente. Como eu havia falado, quando você tem uma variação de volume sobre um líquido ou um gás, você quase não tem, ou praticamente não existe, mudança de pressão porque são substâncias incompressíveis. Ainda que as isotermas evidenciem faltou um E aqui evidenciem o equilíbrio de fases, não há qualquer instabilidade no comportamento do gás abaixo de T2. E essa é a resposta falsa, incorreta. Porque nós temos, sim, uma variação de fases dentro da isoterma. A gente consegue perceber justamente, como eu havia falado anteriormente, a gente vê justamente pela constância da pressão porque aqui nós temos justamente a formação de uma fase condensada via de regra líquida. E, abaixo de T2, há o estabelecimento do equilíbrio de fases formando-se um equilíbrio de fases líquido-vapor. Exatamente o que eu falei anteriormente. Portanto, T3 corresponde ao equilíbrio de fases, T2 a uma região de temperatura crítica e T1 a temperatura de um gás ideal. Entendido, Jorge? Mais alguma coisa que aflija o vosso coração fisico-químico? Pode falar. 14. Ah, tá. Pois é, essa eu não fiz. Existe modificação no modelo de gás real. Eu falei da equação, mas não falei da resolução, né? Então, existe modificação no modelo de gás real de Van der Waals proposta por Otto Heidlich e José Pong em 49 igual a isso daí. Sendo que assim, as constantes alfabetas são diferentes das constantes da equação de Van der Waals. Bom, calcule o fator de compressibilidade, a altura de temperatura, as constantes alfabetas e funcionam as grandezas críticas anteriormente calculadas. Bom, aqui foi só um... Eu coloquei essa questão, não é uma questão trivial de fazer, porque envolve muito algebrismo, mas não é uma questão difícil de fazer. Eu não tenho a resolução dela aqui comigo, mas eu posso, no final de semana, eu posso colocar para vocês a resolução passo a passo, porque isso aqui vai demorar aí um bocado de tempo, né? E vocês vão se cansar demais com o passo a passo dessa questão. Então, pode ficar tranquilo que a questão assim não vai cair na prova, tá? Coloquei mais para fazer... Para ver se... Eu acho que não deu certo, né? Para vocês treinarem aquele passo a passo que nós fizemos para determinar o que vai ser de compressibilidade usando a equação de Van der Waals, tá? Mas não se preocupe não, porque questão assim eu não costumo cobrar em prova, tá? Mas eu prometo, pode me cobrar depois, eu prometo colocar a resolução dessa questão, tá? Pois é, mas pode me cobrar depois, eu coloco para vocês a resolução mesmo por... Eu acho que é interessante ver, colocar para vocês como é que seriam esses dados, né, de fator de compressibilidade, temperatura crítica, tudo isso que a gente viu com a equação de Van der Waals utilizando essa equação aí. Mas, não se preocupem, mais uma vez, isso não é uma questão que eu costumo colocar em prova, tá? Mas, eu prometo a resolução dela depois. Oui? Muito bem. Mais alguma coisa, gente? sabe o que aflige o vosso vosso coração estudantil? A partir das oito. Bom dia, jovens. Se o seu áudio está atrasado? Hum. É, porque está... Deu um engasgo aí na internet, mas pode falar. Não. 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 Questão doze. Questão doze. Sim. Sim, exatamente. Inclusive, eu tinha acabado, acho que você não tinha entrado ainda, eu tinha acabado de fazer essa questão, ó. Está aqui ela. Depois, eu vou colocar para vocês as anotações, viu? Eu tinha acabado de fazer ela, acho que você não tinha chegado ainda. Mas sim, você utiliza a massa molecular do oxigênio como 32 gramas por mol. Uhum. Isso, isso, isso. Exatamente. Nem entrei aqui com o meu outro usuário, né? no colégio. Peraí. Questão 15. CRMS. Ah, sim, a mesma coisa. é porque alguns livros colocam como C uma velocidade ou V com velocidade. Tanto faz, viu? Não tem problema que a ideia é a mesma. E não deu a temperatura. É, pois é. Então, você pode, se a temperatura não aparecer, você pode considerar 25 graus Celsius. Né? Então, alguém me perguntou aí do período da prova. Então, como havia falado, primeiramente, não vai ser somente no sábado, vai ser dos dias, deixa eu pegar o pano que é melhor. Não vai ser duração somente no sábado, né? Então, vai haver falado isso, mas acho que não custa nada lembrar. a prova durará, acho que, três dias, acho que é do dia 17 a 20. Então, peguem uns, exatamente, 17 a 20 de julho, ou seja, de sábado até terça-feira. Então, usem o tempo de vocês de forma, de forma inteligente para resolver a prova, porque vocês vão ter três dias para resolvê-la. Então, eu vou, quem já foi meu aluno sabe disso, eu vou enviar um formulário igualzinho ao formulário que eu envio das nossas atividades, só que aí essas atividades vão ter um outro nome que nós chamamos de avaliação parcial. Então, vai ser o mesmo esquema, a mesma coisa que vocês já estão acostumados com as atividades. Beleza? Mais alguma perguntita? um... 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 sim, de fato, são coisas diferentes. Não, não, eu só destaquei para não confundir justamente com o que eu tinha colocado na questão anterior, que na questão 10 eu botei coeficiente e flexibilidade, que não é o mesmo fator. Então, foi só um destaque que eu coloquei para não confundir na hora de resolver a questão. Ótimo. Mais alguma coisa, gente? Vocês gostariam de perguntar? muito bem. Então, eu acho que... Eu imagino que vocês já estejam relativamente bem para a nossa prova, mas se vocês tiverem alguma coisa para perguntar ainda por hoje, vocês podem entrar em contato comigo. E é isso daí. Então, vamos aqui interrompendo a gravação. Tchau.